Sua família sofrendo com um caso que ocorreu E o vaqueiro Ricardo deixou o gibão pendurado Que chegou o dia sem eu, aê Era um amigo seu que gostava dos animais Corria gado valente na terra dos marachais Mas deixou muita saudade Partiu pra eternidade pra não voltar nunca mais Aê Triste pra família de Ricardo Seu pai está muito triste Quem se chama Zé Divaldo E vê assim no momento seu filho imortalizado O nosso amigo Ricardo Um vaqueiro do gibão Mas a morte é traiçoeira Querendo ser dono do mundo sozinho Quem só quer demais quer andar voando Termina cansando no meio do caminho Quem só quer demais quer andar voando Termina cansando no meio do caminho Trabalhe pra não sem sofrer pra ninguém Só vale quem tem que numa toada Um boi vale um, dois bois, vale dois Quem tiver mil bois, vale uma voiada Não jude demais, não guarde com fome Que outro vem e come, tu fica sem nada Não jude demais, não guarde com fome Que outro vem e come, tu fica sem nada Fama se acaba, dinheiro também Do que você tem pode usufruir Se tiver bastante dinheiro guardado Gaste esse danado antes de partir Que quando subir pra última morada Ninguém leva nada do que tem aqui Que quando subir pra última morada Ninguém leva nada do que tem aqui Ninguém leva nada do que tem aqui O que tem vontade de fazer Passar glitters e cair Passar pintura Ninguém leva nada do que tem aqui Minha vida é somebretra Se aproveita e a vida Olha só Therefore A vida é saudável. 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 A vida é saudável.